Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje, traz uma estratégia para ambas. E bom galera, a pedido do Izaku Boenun Silva, a gente vai estar trazendo essa estratégia que é bastante top aqui pra vocês. E eu tenho certeza galera, que vocês vão lucrar bastante com essa estratégia. Lembrando, os vídeos saem aqui no canal todos os dias, sempre em uma hora da tarde, cara. Então todos os dias, sempre em uma hora da tarde, você pode vir aqui no canal que sempre irá ter vídeo, beleza? Galera, preste bastante atenção nesse vídeo, assista até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa estratégia, beleza? Muito lucrativa e bem simples de estar utilizando ela, beleza? Mas antes é claro, se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, galera. Porque o canal está com a meta de daqui pro dia 10 do próximo mês, bater aí 900 inscritos, cara. Será que a gente consegue bater 900 inscritos daqui pro dia 10 do próximo mês? Então se inscreve aí. Também deixa seu like pra fortalecer o canal. Seu like é muito importante, vai estar nos motivando a estar aqui gravando vídeos todos os dias pra vocês, certo? Então deixa aí o seu like. Lembrando, os vídeos saem todos os dias, sempre em uma hora da tarde, cara. Então todos os dias, sempre em uma hora da tarde, você pode vir aqui no canal que sempre irá ter vídeo, né? Galera, deixa aí nos comentários também mais sugestões de vídeo, né? Mais estratégias pra gente, que a gente possa trazer aqui no canal. Então deixa aí nos comentários. Eu vou estar selecionando a melhor estratégia, certo? E ainda vou estar mandando salve pra vocês, beleza? Então deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Agora enfim, vamos pro vídeo, beleza? Bom, galera, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, cara, análise é tudo, né, cara? Não existe a pessoa chegar aqui na Bet365 pra fazer suas entradas sem analisar, né, cara? Toda partida aí tem que ter uma análise, beleza? Pra você ter noção da entrada que você vai fazer naquela determinada partida, beleza? Bom, galera, como é que vai funcionar essa estratégia de ambas, né? Eu vou selecionar aqui a partida pra explicar pra vocês como vai funcionar, beleza? Galera, em time brasileiro, principalmente na Série B, eu não acho interessante, né, cara? Aplicar essa estratégia. Vamos caçar aqui a partida pra gente ver. Eu vou pegar, mas eu vou estar pegando aqui essa partida, beleza? Eu vou estar selecionando aqui, vamos ver aqui, cara. Bom, galera, eu voltei aqui, né, como eu não achei as partidas, eu anotei aqui pra vocês pra ficar mais fácil de vocês entenderem, beleza, a estratégia. Como vocês estão vendo aqui, galera, o que é que acontece? Vocês vão selecionar três equipes que estejam pagando no máximo 1,60, beleza? Aí eu peguei aqui um exemplo pra vocês. Se der, galera, pra vocês, né, pegar essas equipes, tudo com uma odd, pagando aí 1,50, beleza? 1,50 seria bem interessante, né, cara? Por quê? Porque pra mim, né, 1,65, né, já é de risco, cara, já é de risco, né? Então, se der pra vocês pegar, né, as três equipes pagando 1,50 seria bem mais seguro e bem mais assertivo, né, cara? Bem mais assertivo, na minha opinião. E é o que eu observei, cara, mais nos tempos de hoje, né, cara? A odd aí de 1,70 não dá, né, cara? É realmente difícil dar um ambas aí com a odd de 1,70, né, cara? A gente conhece, né, pelas odds, né, cara, que é realmente difícil de dar. Eu já perdi muitas, muitas entradas, né, cara, com odd desse jeito. Quando eu aí mudei pra odd de 1,50, eu tive uma taxa de assertividade bem alta, né, cara? E fiz muito dinheiro, né? Aí aqui, galera, tem embaixo aqui, ó, observação. As equipes têm que estar com as odds equilibradas, né? O que é as equipes têm que estar com a... Por que que as equipes têm que estar, galera, com as odds equilibradas? Eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo, certo? Que é essa partida aqui do Wolverhampton e o Tottenham, beleza? Que é hoje às 3,45. Olha aqui, ó. Observe, galera, que as equipes, né, estão aí pagando quase que iguais, né, cara? A diferença aí é de 20 centavos aí das odds, né? Então, o que é... Qual a diferença disso daí, né, cara? Isso significa, cara, que tem muita chance de sair ambas marcas nessa partida. Por quê? Porque as duas equipes, né, o Tottenham é até um pouquinho mais favorito do que o Wolverhampton, beleza? Mas não é aquele favoritismo grande, né, cara? Tá pagando quase igual do Wolverhampton, beleza? Isso significa que as duas equipes têm capacidade, né, de fazer aí gols, beleza? Vamos ver que a odds do ambos marca. Ó, ainda tá até um pouquinho arriscada. Tá pagando 1,80, beleza? Mas, galera, é... Quando as odds estão assim, né, cara, tem mais chance de dar ambos marca, né, cara? Do que as odds, é... Por quê? Por quê, galera? Porque isso significa que as equipes são quase do mesmo jeito, né, cara? São quase do mesmo jeito as equipes. São praticamente quase iguais, tá? Isso significa. Aí, o que é que acontece? Tem mais chance de dar ambos marca do que numa partida dessa aqui, ó. Em que as odds estão assim, você não vai pegar um ambos marca numa partida dessa, que você não é doido, ó. Beleza? Ó. Aqui, um exemplo aqui nessa partida da Juventus, né? Esse time aqui, espécie, tá jogando em casa, porém, tá pagando 9,50. E a Juventus tá pagando em 30, jogando fora. Esse time grande, esse time favorito, né? Esse time aí segura muita posse de bola, cara. Isso dificulta, né, o gol aí do time que não é favorito. Então, por isso, que odds dá aquele jeito lá que eu mostrei pra vocês aqui. Como exemplo aqui nesse, do Wolverhampton e do Tottenham, que eu tenho observado bastante nos últimos tempos e tem dado bastante ambos marca. Certo? Espero que vocês tenham entendido a estratégia. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti